Capítulo 2 Encontrando a Dona Joana Aninha estava voando baixinho com medo de encontrar novamente aquele ventinho solto por ai. Ela esticou suas asinhas velozes e voou o mais rápido que podia, parecia um mini helicóptero dos insetos. Ao chegar em casa, ainda na porta gritou, mamãe cheguei. Dona Joana apareceu e ela, a Joaninha, continuou falando, tagarelando e contando para sua mãe a sua aventura. Mamãe, eu fui voando pelo jardim, quando veio a brisa e depois um vento me levou para o alto. E quando ele acabou eu fui girando, girando até aqui. Até que eu cheguei pertinho do rio. Mas eu fiquei meio tonta e de repente, eu tropecei numa pedrinha e caí no... Nessa hora a Dona Joana interrompeu a conversa, virou para a pequena Joaninha e falou. Ei, pode parar de falar? Você quer me enganar? A Aninha respondeu que não acenando com a cabeça e que tudo era verdade, que veio o vento que levou ela para longe e bem para o alto. Dona Joana repetiu, pode parar de tagarelar. Você quer me enganar? Pode parar de contar essa história e de me chamar de mamãe. Aninha ficou com os olhos arregalados. Sua mãe estava muito brava e agora nem podia falar o que tinha acontecido porque Dona Joana continuou. Não, não sou sua mãe não. Até porque a minha filha é toda pintadinha e você não tem nenhuma pintinha. Nessa hora Aninha olhou para si mesma e levou um susto. Olhou para sua asa direita e ela não tinha nenhuma pintinha. Olhou sua asa esquerda e também não tinha nenhuma pintinha. Onde foram as minhas pintinhas? Pensou Aninha e começou a chorar. Buá, buá, buá. Dona Joana retrucou. Trate de se acalmar, pode até chorar, mas vai embora, aqui você não pode ficar. Aqui não é a sua casa, encontre um lugar para morar. ... ... ... ... Amém.